Então, gente, hoje, como eu combinei com vocês, nós viemos fazer uma live sobre sorriso gengival, tá? E muita gente acha que tratar sorriso gengival, na verdade, é com toxinas só. Mas não, a gente tem algumas outras opções de tratamento pra sorriso gengival com outros produtos, preenchedores, fios, tá? Então, o que eu quero trazer pra vocês, assim, é realmente uma explicação ampla sobre isso tudo e o que a gente pode fazer, tá bom? Então, bora lá, aquela apresentação clássica de sempre. Eu sou a doutora Camila Scremin, eu sou especialista em harmonização facial e sou professora de HOF, tá? E eu sempre trago essas lives pra vocês pra realmente trazer conteúdo de qualidade, buscando sempre a melhor HOF, né? Fazer realmente a melhor harmonização pro paciente. E eu também quero que vocês dominem a HOF com segurança e com excelência. Não adianta ficar na superfície, a gente tem que ir na profundidade realmente, né? Conseguir entender tudo o que precisa fazer parte de um diagnóstico e de um tratamento muito bom pro nosso paciente, né? Ninguém quer ser mais um só no mercado concorrido. Ninguém quer ser mais um na manada, né? Todo mundo quer se diferenciar e conquistar o seu espaço. E pra isso, você precisa dominar a HOF com segurança e excelência, tá bom? Então, bora lá pro nosso assunto hoje, que é sorriso gengival. Então, gente, primeiro deixa eu contar uma história pra vocês. O sorriso gengival é uma coisa, assim, que eu tenho e que me incomoda demais. Então, sempre fui atrás, fui atrás de tratamentos, fui atrás de opções terapêuticas pra resolver isso pra mim. A minha mãe também tem, mas ela não se incomoda. E eu sempre me incomodei. Achava feio, né? A gengiva aparecendo e tal. Então, sempre me incomodei e sempre fui atrás de tratamentos. Então, a gente passa por tratamentos odontológicos, como uma gengivoplastia, né? Às vezes, a altura da coroa dentária, da parte visível do dente, ela está insuficiente pra aquele rosto, pra aquele sorriso. Você passa por cirurgias onde você pode cortar o músculo levantador do lábio superior pra conseguir também um abaixamento, né? Do lábio superior e não mostrar um sorriso gengival. Você pode usar toxina, você pode usar preenchimento, você pode usar fios e por aí vai, né? Mas a minha sede de conhecimento e sede de tratamento, realmente, pra resolver o meu sorriso gengival, me fez passar por poucas e boas, né? Eu já fiquei com o sorriso super travado, assim, ó, que não dá risada. Dá risada, não parecia nada nos meus dentes. Eu já fiquei com o sorriso virado, assim, invertido, ó, tá? E eu até, inclusive, fiz uma cirurgia ortobinática. O objetivo não era tratar o sorriso gengival, mas também seria um bônus da cirurgia. E, enfim, tive uma recidiva e tudo mais, não consegui totalmente, me livrar totalmente do sorriso gengival. Mas o que a gente tem que entender do sorriso gengival é que ele tem muitas classificações. E, normalmente, os profissionais acabam colocando todo mundo na mesma caixinha, todos os sorrisos gengivais na mesma caixinha. E a gente precisa entender a diferença entre eles, né? Então, existe o sorriso anterior, o posterior, existe o sorriso porque a maxila está mais pra frente, né? Está protruída, tá? Existe o sorriso por importamento do lábio superior. Então, tudo isso faz parte e faz parte do diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer pra realmente conseguir ser certeiro no nosso tratamento, tá? Normalmente, o sorriso gengival, ele não se resolve com um tratamento apenas, né? Ah, vou fazer toxina aqui pro sorriso gengival. Vai melhorar muito, com certeza, mas é paliativo, né? Normalmente, você precisa associar tratamentos, tá bom? E as pessoas super confundem isso, né? De, ah, eu vou fazer um tratamento aqui e vou resolver, ou não. Sempre todos a gente vai colocar toxina, ou sempre todos a gente vai fazer uma plástica gengival. Então, entende isso. Cada um é um jeitinho diferente e, muito provavelmente, será uma junção de tratamentos. Gente, eu tô com o cabelo roscado aqui no meu brinco, meu senhor, que coceira. Aí, acho que saiu. Então, normalmente, é uma combinação de tratamentos, tá? Então, vamos entender o sorriso gengival. O que é o sorriso gengival? O sorriso gengival é quando o paciente sorri... Eu tô forçando, tá? Sorri, aparece a gengiva do paciente. O ideal é que exponha ao sorrir em torno de 2 a 3 milímetros de gengiva só. Quando sorri e aparece mais, ó, por exemplo, que eu tô forçando aqui, aparece mais, já é considerado uma exposição demasiada e classificado como sorriso gengival. Mas o sorriso gengival, ele pode ser alto, médio ou baixo. Então, essa exposição também a gente precisa medir pra entender em que classificação está esse sorriso gengival. Se ele tá muito lá em cima, né, aparece super, né, a gengiva. Se ele tá mediano ou se ele tá mais baixo, ok? Tá, então a gente já sabe que o sorriso gengival, então, é a exposição da gengiva ao sorrir, tá? Mas, gente, quando dá aquela gargalhadona, ha, 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 que você faz todas as contrações, não tem problema expor a gengiva, tá? É normal, tá? A gente tá pensando no sorriso gengival quando o paciente fala, quando a gente fala assim pro paciente, ah, na hora de fazer fotos da análise facial, sorria. Quando ele faz assim, aparece um monte de gengiva, tá? Então, é o sorriso gengival realmente que é uma anomalia, não que é uma coisa que espontânea quando você tá dando uma gargalhada, parece, tá? Ok? Tá. Segundo passo, o sorriso gengival, ele pode ser, então, alto, médio ou baixo, e ele pode ser anterior e posterior. Como assim, Camila? Então, pode ser que quando o paciente sorria, né, ele faça sorriso gengival só até canino, tá? E pode ser que quando ele sorria, ele faça sorriso gengival até pré-molar e tal. Nossa, tô fazendo uma ascareta horrorosa, né? Mas tudo bem, só pra vocês entenderem. Até molar, pré-molar, lá pra trás. Ele pode ter a combinação do anterior e do posterior, e ele pode ter somente o anterior e somente o posterior. Quando o paciente tem somente o posterior, significa que o músculo que tá agindo mais é o levantador do ângulo da boca, tá? Então, a gente tem que ficar esperto pra saber qual músculo tratar, ok? Tá? Então, eu tive uma classificação aí dessas exigências gengivais. Então, ele pode ser alto, médio ou baixo, e ele pode ser anterior ou posterior, ou uma combinação dessas duas coisas, tá? E, ok, então eu determinei que o sorriso do meu paciente é XPTO, lá, vamos dizer, né? E como é que eu vou tratar isso aí? Então, você vai precisar identificar a causa disso primeiro, tá? Não quer dizer que a causa seja determinante pro tratamento. Não quer dizer. Mas, você pode propor um tratamento pro teu paciente que vai ser só um curativo na ferida, tá? Ou, de fato, um tratamento que resolva esse problema pra ele. Então, ok, vamos ver. Então, como eu disse lá no comecinho, uma das causas que pode ser a causadora do sorriso gengival é quando o paciente tem a maxila, que é esse osso aqui, tá? Essa parte superior, protruída. Ou seja, esse osso tá posicionado mais pra frente no esqueleto. Deixa eu pegar meu esqueleto aqui perto. Aqui. Então, esse osso, ele tá posicionado... Deixa eu largar mais aqui. Ele tá... Esse osso aqui, ó... Ele tá... Em vez dele tá assim, ó... Proporcional, ele tá assim, ó... Tá? Mais ou menos assim, ó... Tá? Então, ele tá mais pra frente do que ele deveria estar. Quando que isso acontece, Camila? Quem é dentista vai saber identificar... Ortodontista, na verdade, vai saber identificar. São pacientes, normalmente, que a gente chama de classe 2. O que que aconteceu? Na hora do desenvolvimento dentário e esquelético desse paciente, ele teve um crescimento anormal da maxila em relação à mandíbula. Às vezes, a mandíbula cresceu normalmente e a maxila cresceu demais. Às vezes, a maxila cresceu normalmente e a mandíbula cresceu de menos e ele ficou com a protrusão do mesmo jeito. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Uma das coisas que faz essa protrusão mandibular é o uso de chupeta ou chupar o dedo quando criança. Porque essa alavanca aqui, ó... Tá vendo? Empurra o osso pra frente, tá? Então, ok. Esse meu paciente tem um crescimento acentuado da maxila. Como resolver? Então, para resolver isso, o paciente precisa passar por uma cirurgia ortognática para que coloque os ossos da boca, maxila e mandíbula em proporção. E aí, sim, esse paciente não... Olha lá, me identifico. Então, olha aí, ó... Esse paciente não fique com os ossos em desproporção e aí, essa maxila fique na altura correta, vamos dizer assim, na altura não, na distância correta em relação à mandíbula e o lábio consiga tampar a gengiva quando o paciente sorrir. Outro caso que a gente pode identificar é o paciente respirador bucal, que tem o lábio curto. Ó, eu sou assim, ó, tô vendo como meu lábio superior é curto? E quando eu falo em lábio superior, é o seguinte, gente, lábio superior vem aqui, ó, da pontinha do nariz até o vermelho do lábio, tá? Então, essa parte de pele aqui, ó, que a gente chama de bulso, de... N coisas, realmente é a parte cutânea, parte de pele do lábio superior. Então, a parte de pele do lábio superior é curta. Isso é uma característica muito comum em paciente respirador bucal. Por quê? Porque o paciente respirador bucal não faz selamento labial, ele não fecha a boca pra respirar pelo nariz. Tá? Ele respira pela boca, então ele fica o tempo inteiro com a boca aberta. Tá? O paciente que ronca, essas coisas. E aí, quando era criança, esse lábio não foi desenvolvido, não cresceu o suficiente para fazer o selamento labial e, por consequência, fechar esse lábio e esconder o sorriso gengival. Então, características de um paciente respirador bucal. Lábio curto, olheiras acentuadas, tá? E um hipodesenvolvimento das narinas. Normalmente, o nariz é mais pequenininho. Não é o meu caso, tá, gente? Mas, tudo bem. Normalmente, o nariz é pequenininho, tá? Então, isso é uma característica bem forte de um paciente respirador bucal. Como consertar esse paciente? Ele precisa reaprender a respirar de forma correta, tá? E ser, efetivamente, é um exercício associado à fonoterapia e à fisioterapia para que esse paciente aprenda a fazer o selamento labial e usar o nariz para respirar. E aí, ele vai recrutar esse lábio e esse lábio vai fazer o desenvolvimento. E se o paciente for mais jovem, né? Se o paciente for mais velho, tipo eu, assim, né? Não adianta fazer mais isso. Pode até fazer fonoterapia e fisioterapia para aprender a respirar direito, mas o lábio não vai crescer, né? Então, a gente precisa usar outros tratamentos, tá? A gente pode ter um sorriso gengival também quando o paciente tem uma hiperplasia gengival. Que raios é isso, Camila? Então, deixa eu pegar o zé aqui de volta. Então, ele tem o tamanho dentário assim, ó. Vamos supor, tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Então, ele tem o tamanho dentário assim. E aqui por cima dos dentes a gente tem gengiva, certo? E por algum motivo, pode ser má higiene, pode ser uso do aparelho ortodôntico, pode ser medicamentoso, tá? O paciente fez uma hiperplasia gengival. A gengiva cresceu em demasia em cima do dente, tá? Então, quando o paciente tem sorriso gengival porque a gengiva está grande, a solução é plástica gengival, tá? Então, o dentista especializado nisso vai fazer uma cirurgia corretiva estética da gengiva. Vai cortar lá esse excesso de gengiva em meia-luas, deixando papilas, tudo bonitinho, pra que o paciente realmente consiga ter um sorriso esteticamente bonito. Outro motivo para um sorriso gengival é quando o paciente tem apinhamento dentário muito grande. Que raiz é isso, Camila? Então, você veja que tem muita coisa de sorriso gengival ligado à odontologia, né? Então, quando o paciente tem o arco dentário, vou pegar o Zé de volta, então ele tem o arco dentário aqui, ó, tá? E isso aqui é o arco dentário. Quando eu falo arco dentário, são todos os dentes aqui, ó, que eu tô me referindo, tá? Então, ele tem o arco dentário pequeno, que não comporta todos os dentes que precisa, tá? Que vai nascer ali naquele paciente. E aí, ele tem uma protrusão, os dentes vêm pra frente e se entortam nesse sentido e não cabe, literalmente não cabe dentro da boca dele. Então, ele precisa passar por um tratamento ortodôntico pra conseguir uma expansão desse arco dentário e pode até efetivamente precisar de alguma extração dentária, né? De uma exodontia pra fazer com que caibam e se distribuam melhor pra que não fique aqui pra frente. Porque quando o paciente não consegue fechar a boca por apinhamento dentário, ele obrigatoriamente vai ter sorriso gengival, tá? Então, a gente tem várias questões envolvidas aí. E a gente precisa tratar este paciente de acordo com o que ele apresenta. Então, eu me lembro de dois exemplos, três, agora eu me lembrei de mais um. Três exemplos muito clássicos de pacientes daqui. Então, um exemplo, deixa eu só responder a pergunta aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Eu faço clareamento todo ano, meus dentes amarelos, muito fácil. Você me indica uma pasta de dente boa que ajuda a amenizar esse amarelo? Ana, eu não trato dentes, tá? E você pode seguir o perfil da minha clínica e tem as dentistas que trabalham comigo, que é a CS, Hoff e Odonto. E você vai ver lá que não existe pasta dental que clareia os dentes. A doutora Eveline, que é a nossa especialista em estética dental, morre se você falar pra ela que existe uma pasta dental que clareia os dentes. Não existe, tá? Existem pastas dentais abrasivas, mas que não fazem bem para os dentes. A melhor pessoa pra responder isso realmente é a doutora Eveline, tá? Eu não trato dentes, só faço harmonização. Então, bora lá. Então, eu lembrei de três exemplos muito clássicos de pacientes que aparecem aqui no consultório. Deixa eu ver só o meu horário, tá certo. Então, o primeiro paciente é aquele paciente que sorri e sobe tudo, tá? De anterior, posterior, é um baita sorriso gengival. Ah, me lembrei que faltou um pedaço que eu esqueci de falar pra vocês. Mais uma causa do sorriso gengival é o seguinte. Quando a altura da maxila, a altura deste osso aqui, ó. Isso aqui, tá? Também é muito grande. Então, esse osso aqui, ele cresce, tá? Além do programado e também faz uma exposição muito grande do sorriso, né? Por consequência, faz o sorriso gengival. Tratamento pra isso também é uma cirurgia ortognática, onde a gente corta uma fatia desse osso pra impactar a maxila, tá? Então, bora lá. Então, os exemplos clássicos que eu falei. Então, o exemplo clássico é esse paciente que vem com esse sorriso todo, né? Aparecendo tudo. Seja de anterior pra posterior, tá? Eu preciso identificar o que esse paciente tem. Se ele tem, como eu disse, um crescimento avantajado da altura da maxila. Ou se essa maxila tá posicionada pra frente. Ou qualquer que sejam os problemas que eu enumerei, tá? E eu tenho que falar pra esse paciente, olha, você provavelmente tem essa situação, né? Ou uma hipercontração muscular, enfim. E a gente pode tratar você paliativamente com algumas opções, tá? Então, opção 1, toxina botulínica, tá? Nesse caso, funciona super bem, tá? Por quê? Porque, como o paciente tem a arcada dentária, onde aparece todo o sorriso gengival anterior e posterior, funciona super bem, tá? Mas, se fizer direito. Então, você vai identificar os músculos que fazem o sorriso anterior, os músculos que fazem o sorriso posterior, e vai aplicar toxina ali, tá? Funciona muito bem. Bom, considere que esse paciente, que é um paciente clássico que aparece aqui na clínica, ele tá com a gengivindia, não tem hiperplasia gengival. Ele não tem crescimento acentuado de nenhuma anomalia óssea. Ele não tem nada de problema que não seja uma contração acentuada da musculatura, tá? Agora, se esse paciente tem um crescimento ósseo, eu tenho que falar pra ele, olha, o ideal seria, pra você resolver isso de uma vez por todas na sua vida, é fazer uma cirurgia ortoginática, tá? Mas, paliativamente, a gente pode aplicar toxina, tá? E aí, um outro caso de um outro paciente, que eu me lembrei, uma outra paciente. Então, ela veio pra mim, e ela tinha, além do sorriso gengival, o plano oclusal inclinado. O que é o plano oclusal, Camila? Isso aqui, ó. Então, o plano oclusal é essa linha onde os dentes mordem, tá? Essa linha aqui. E no caso dela, era assim, ó, mais tortinha, tá? Não era reto, era mais tortinha. Então, eu tenho que fazer uma toxina nessa situação compensatória. Por quê? Porque ela tem o sorriso assim, ó. O meu é inclinado também, ó. Tá vendo, cara? Ele fica assim, ó. Ó, quando eu sorrio, que ele baixa. Esse lado aqui é mais baixo que esse. Ó. Então, a gente tem que fazer uma toxina compensatória, pra conseguir igualar as alturas. Porém, o paciente que tem plano oclusal inclinado, ele tem indicação de cirurgia ortognática também, tá? Pelo menos, ele tem indicação de ortodontia. Mas, normalmente, precisa de cirurgia ortognática associada, tá? E uma outra situação que pode acontecer também, que já aconteceu comigo, que eu lembrei da paciente, é quando a paciente não tem nenhum desses problemas. Nada disso, tá? Nada do que eu falei pra vocês. E ela tem o lábio curto. E aí, o que eu vou fazer? Então, esse é o mais desafiador, assim, vamos dizer. Por ela ter o lábio curto, eu tenho que cuidar. Porque eu não posso pesar a mão na toxina. Porque se eu pesar a mão na toxina, esse lábio vai ficar muito bobo, tá? E aí, o sorriso vai ficar muito artificial. Então, nesse caso, eu posso lançar a mão de preenchimento. Camila, preenchimento, como assim? Então, eu pego o preenchimento de ácido hialurônico. Posso fazer nessa paciente um preenchimento labial pra pesar o lábio e o lábio ficar mais baixo, tá? Mas eu posso preencher essa região aqui de lábio, de parte de pele do lábio superior, fazendo alguns palitos, né? Alguns pesos nessa região aqui, tá? Pra evitar que essa paciente suba esse lábio. Como que evita isso, Camila? Você vai colocar alguns pesos aqui e quando ela sorrir, ela não vai levantar muito. Lembra que ela tem lábio curto, né? Como eu disse pra vocês. Nesse caso, é difícil você colocar a toxina ali porque você pode deixar esse lábio muito bobinho porque ele tem pouca parte de pele, né? Então, precisa lançar a mão de outras opções. E uma opção que vai bem é a toxina. Outra opção que vai bem é a toxina. É o preenchimento com ácido hialurônico. Fazendo esse peso aqui, tá? Pra segurar o lábio. Na hora dela sorrir, ela não conseguir levantar. Outra opção que vai bem também são os fios de PDO, tá? Então, a gente pode colocar bastante fiozinhos aqui nessa região com o mesmo objetivo de fazer um peso evitando com que essa paciente tenha a força muscular pra subir, tá? Esse lábio superior. Mas como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo e volto a repetir agora quase todos os sorrisos gengivais têm que ser tratados de forma combinada, tá? Normalmente, o paciente precisa um pouquinho de toxina e preenchimento ou precisa da cirurgia e da toxina precisa disso e daquilo precisa da plástica gengival e da toxina precisa da fonoterapia pra aprender a selar o lábio e de um peso Nunca é, dificilmente é uma coisa pura e simples resolvida com um tratamento porque o sorriso gengival, na verdade, mostra pra gente alguma anomalia anatômica, né? Então, seja um crescimento avantajado da gengiva seja um crescimento de altura da maxila seja um crescimento, né? Uma protrusão da maxila Então, normalmente, o sorriso gengival ele tá mostrando pra gente que tem alguma coisa errada E existe também uma cirurgia pra correção somente do sorriso gengival que é uma cirurgia que vem e corta aqui por dentro da boca corta o músculo levantador do lábio superior E isso pode funcionar muito bem num paciente jovem até uns 30 anos E depois não funciona mais tão bem pelo seguinte problema Quando a gente tem exposição do incisivo superior que são esses dentes aqui o subconsciente da gente fala que nós somos jovens À medida que envelhecemos tudo nosso cai, certo? Nessa direção assim, tudo cai E o lábio superior também vai cair ele vai ficar mais comprido É só você olhar lá uma senhorinha aí de 80 anos pra você ver como ela tem essa parte de pele comprida e a parte vermelha do lábio já quase entrou assim ela tá bem fininha Então, tudo vai ser vai sofrer o efeito da ação da gravidade Então, essa cirurgia funciona muito bem em pacientes jovens porque vai evitar do paciente fazer a contração e subir o lábio superior mas vai aumentar essa flacidez esse envelhecimento do lábio superior porque esse lábio não tá sendo segurado mais por um músculo ele está solto Então, essa pele cede com mais facilidade e vai parecer que a pessoa é mais idosa do que é mais cedo porque aí ela vai ter exposição só dos incisivos inferiores e quando a gente vê o nosso subconsciente quando vê uma exposição somente de incisivos inferiores automaticamente fala um idoso Então, tem que cuidar muito com essa cirurgia porque ela funciona até certo ponto depois disso o envelhecimento vai causar mais prejuízo e o paciente não vai ficar harmônico e provavelmente esse paciente vai ser candidato no futuro a uma outra cirurgia que chama de lip lift que é uma cirurgia que corta um pedaço da pele, do lábio e levanta Então, eu não vejo qual é a vantagem de você fazer duas cirurgias mas tudo bem Eu acho que a gente tem ferramentas para conseguir consertar esse sorriso gengival de outra maneira Tá bem? E, deixa eu ver meu tempo, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte que quando a gente pensa em fazer uma harmonização facial no paciente ou quando a gente recebe um paciente na clínica se queixando de alguma coisa qualquer coisa, tá? Pode ser o sorriso gengival, mas pode ser qualquer coisa A gente não pode ficar na superfície a gente tem que ir mais fundo nessa queixa entender as causas entender quais são as estruturas associadas Você veja, hoje o nosso conteúdo foi sobre sorriso gengival e quantas coisas que eu falei para vocês falei sobre a gengiva, sobre o crescimento da maxila, sobre respirador bucal sobre fonoterapia, fisioterapia isso mostra o quão amplo deve ser o conhecimento de um harmonizador Então, o que eu quero dizer para vocês é isso que não basta você ficar na superfície Ah, chegou um paciente de sorriso gengival aqui eu vou aplicar duas unidades de cada lado de toxina e pronto Pode ser que funcione mas não vai funcionar com todo mundo Pode ser que dê certo mas não vai dar certo com todo mundo e muito provavelmente esse paciente ficará descontente porque quando a gente faz o mesmo tratamento para todo mundo não funciona nós somos todos diferentes um do outro uns dos outros então a gente precisa realmente tornar os tratamentos também diferentes uns dos outros para individualizar os casos eu tenho certeza que você vai se sentir um harmonizador muito mais confiante muito mais seguro se você fizer a sua parte de estudar e entender tudo o que envolve as entidades que a gente trata então hoje eu estou falando para você de sorriso gengival e isso envolve um monte de coisa envolve anatomia, envolve análise facial envolve você entender a dinâmica do crescimento várias vezes eu falei para vocês quando é criança, quando é isso então tem o envelhecimento porque eu falei para vocês também do lábio que vai crescer então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você está tratando e tudo isso você precisa ter o conhecimento para tratar então não fique desesperado você não vai fazer e tomar a pílula mágica e ter tudo de um dia para a noite você aos poucos com vontade e com atitudes que demonstrem essa vontade você vai conseguir dominar a Hoff com segurança e com excelência porque não adianta nada você colocar lá na tua placa que você faz a harmonização ou que você faz procedimentos estéticos e você deixar queixas para trás de alguns pacientes você, ah, não, isso aqui eu não faço, não, então deixa para lá não, você tem que ir no cerne do problema e conseguir tratar qualquer queixa do seu paciente e o sorriso gengival, por mais simples que ele pareça ele não é, não tem nada de simples porque ele tem muitas variações e a gente precisa estar atento a todas essas variações porque nem sempre a toxina vai favorecer o paciente nem sempre a gente vai tratar com toxina que é o tratamento número um na harmonização muitas vezes a gente vai ter sim que colocar preenchimento ali para pesar o lábio desse paciente para ele não ficar com o lábio muito bobinho muito relaxado na toxina então você precisa realmente dominar essas questões para que você consiga dar um passo a mais cada dia um passo além e realmente dominar a harmonização facial tá bom, gente? então, era esse o nosso conteúdo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, tá? um beijo e bora dominar a Hoff com segurança e excelência e até a próxima e até a próxima e até a próxima Obrigado.